E aí, viajantes, bem-vindos de volta ao Porto dos Viagens. Eu sou o Irã. Eu sou a Dani. Eu sou o Gabriel. E nesse vídeo a gente vai conhecer essa incrível cidade que é Portimão. Essa aqui que é a segunda maior cidade aqui do Algarve, uma das principais. Vamos lá conhecer? Vamos, vamos conhecer aqui. Essa é a Saberamar, a parte histórica. Vamos conhecer tudo que dá pra conhecer aqui em um dia. Exatamente, roteiro completo de um dia aqui em Portimão. Então, galera, segundo o Irã, chegamos aqui em... Onde? Portimão e Pumba. E aí, viajantes, bem-vindos de volta ao Porto dos Viagens. E aí, viajantes, bom dia. E aí, viajantes, bem-vindos de volta ao Porto dos Viagens. Eu sou o Irã. E pra você ver a importância de Portimão, ela é a segunda cidade mais importante daqui do Algarve. Tem em torno de 50 mil habitantes. O centro histórico dela tá mais ou menos a 2 quilômetros aí da costa. E algumas coisas aí curiosas. Durante muito tempo, o clube que ficou na primeira divisão aqui do Algarve foi o Portimonense. Não foi nem o de Faro, o Farense. E essa cidade aqui é a terceira cidade que mais recebe cruzeiros em Portugal, né? Só depois de Lisboa e também de Punchal, na Ilha da Madeira. E a gente já esteve lá, nos dois, hein? Então, galera. Se você curte Fórmula 1, aqui em Portimão tem um autódromo internacional, né? Onde ocorre o Grand Prix de Fórmula 1. E ele tem a capacidade de 100 mil pessoas. Então, se você curte Fórmula 1, é um bom lugar pra você poder assistir uma corrida. Interessante que em 2020 e 2021 ocorreu aqui o prêmio de Fórmula 1 e quem ganhou foi o Lewis Hamilton. Antigamente era no Estoril, hoje é aqui em Portimão. Assim você vê a importância da cidade. Olha aqui, um dos lugares pra você conhecer aqui em Portimão é exatamente aqui no Cais Vastagama. E é bem legal, ó. Tem uns cafezinhos aqui, tem ciclofaixa. Dá pra dar um passeio aqui tranquilamente, ó lá, de bicicleta, durante o verãozão aqui em Portugal, no Algarve. E logo aqui do lado do Cais do Vastagama, a gente tem aqui a Praça Manuel Teixeira Gomes. Olha lá como é que ela é. E aqui do lado também tem o Jardim Visconde Bivar. Olha lá, a gente vai agora dar uma caminhada aqui pra essa zona lindíssima aqui da cidade. E olha aqui que legal, tá rolando aqui uma exposição da história subaquática aqui do rio Arade, que é o rio que abraça aqui a cidade de Portimão. Geralmente isso acontece até em mar, né, se tiver exposição. Mas é que dessa vez é aqui no rio. Olha que legal. E a gente tá passando agora exatamente pelo Jardim Visconde Bolívar. Ô, Bolívar. O que? What the f***? E o pessoal aqui tranquilão, curtindo aqui a brisa, a sombrinha. Os seus problemas, você deve esquecer. E tu é viver, é aprender. Atuna matata, timão e pumba. Até porque tá um calorzão daqueles de verão do Algarve, hein? Pois, e amanhã vai vir um calorão, viu? Vai chegar outra onda de calor insuportável. E a gente tá fazendo esse roteiro aqui pra já e toda pé. E a gente chegou aqui na praça, ou então Largo, 1º de Dezembro. Que basicamente é onde tá o Teatro Municipal O Tempo. E eu achei bem legal aqui nessa praça, é que tem alguns azulejos. Como é que em formato de banco? Olha lá. Que conta momentos marcantes aí na história de Portugal. Tipo, primeira constituição portuguesa, implementação da república. E assim vai. Olha aqui, ó. Um chaparizinho aqui. Ele é bem florido, viu? Mesmo aqui no verão. E se liga aqui. Esse teatro aqui, ele foi construído no final do século XVIII. Mas só mantiveram aí a fachada. E ele, se duvidar, é o mais importante aqui da cidade. Custou aí 12 milhões de euros a reforma dele. E tem dois auditórios. Um que cabe aí 490 pessoas e outro que uns 170 pessoas. E aqui é onde é a antiga câmara daqui de Portimão. A gente tá aqui mesmo no centrão aqui da cidade. Mas bem legal, bem legal. Tô olhando aqui um pouquinho. O verão aqui tá truando, viu? Quentão, quentão. Nada melhor que uma refrescada no verão. Será que eu sou a motorista da rodada dessa vez? Não, não é não, não é não. Não é não, não é não. Não é não. Não é não. Chegamos aqui, ó. Na pastelaria Arádio. É uma das pastelarias mais tradicionais aqui de Portimão. Uma das mais antigas até. E viemos aqui provar um docinho especial aqui do Algarve. Vamos lá? Vamos lá, cara. Galera, chegamos aqui na pastelaria Arádio. Que é uma das mais tradicionais daqui de Portimão. Ela é datada aí de 1929. Então se liga, até uma das mais antigas. E a gente vai provar aqui um dos doces mais típicos daqui do Algarve. Que são os doces finos. Olha lá como é que é o formato deles, ó. Ele tem um formato de legumes ou frutas. É uma massa de amêndoas. E às vezes leva até fio de ovos aqui dentro. Acredita-se até que tem origem árabe. Se liga aqui. Vamos aqui provar pra saber como é que é o sabor, né? Não é muito doce. Eu acho que isso aqui laranja deve ser fio de ovos. Mas, bom, gostei. Galera, a gente chega aqui na igreja Matriz de Portimão. Ou então a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi construída no século XV. Mas acabou que foi destruída pelo terremoto que aconteceu em 1755. Só sobrando aqui esse arco em estilo gótico. Galera, e saindo aqui da igreja Matriz, que tá atrás da gente. A gente chega aqui agora na Praça da República. Que tá no coração do centro histórico daqui de Portimão. E aqui do lado também tem outra igreja. Bastante curiosa aí pra você conhecer. Que é a igreja do colégio. Do colégio dos jesu... Errou! Convento do colégio dos jesuítas. Convento do colégio dos jesuítas. A gente não vai entrar aqui agora nela. Por respeito, porque tá havendo aí um velório. Mas, quando você vier aqui, não deixe de visitar. E olha que legal. Essa ruazinha fica aqui no centro histórico. É bastante comércio. Tem cabeleireiro, tem loja de roupa. Tem bastante comércio por aqui. E se você estiver interessado em conhecer também outras cidades aí do Algarve. A gente já teve em Faro. E também em Albufeira. Então, eu vou deixar aqui nos cards a playlist aqui do Algarve aqui pra vocês. Curte lá. Curte lá e compartilha que isso ajuda demais o canal. Dá o like e se inscreve no canal. Muita dica legal. É nóis. Olha, galera. Desse lado aqui tem o Museu de Portimão. A entrada é 3 euros. Mas, no domingo, de 10 às 2 da tarde. A entrada é gratuita. E tá aqui exatamente em frente a uma marina aqui do Clube Naval de Portimão. Farolzão. Tá aqui no Museu. Impressante. Caralho. Dá pra ver? Desse bem, hein. Lá na ponte. Caralho. A ponte fica alulia assim, ó. Macho, dá pra ver os carros bem direitinho. Qual é o modelo dos carros que estão passando lá na ponte. Daqui dá? Nem a pau. Galera, a gente tá chegando aqui na Fortaleza de Santa Catarina. Muito legal. Miradora aqui. E... Olha isso daqui. A vista incrível mesmo. Pra Praia da Rocha. Já já a gente vai lá, hein. Olha isso daqui. Olha isso daqui. E essa Fortaleza aqui, ela foi construída em 1621 pelo então governador do reino do Algarve pra exatamente proteger essa área aqui, ou seja, essa área de Portimão, contra as invasões de piratas espanhóis e também mouros. E por acaso, assim, só uma curiosidade, eu não sei porquê, mas eu adoro esse nome de Fortaleza, né? Galera, essa daqui é a Praia da Rocha, que é a praia mais importante daqui de Portimão. E o detalhe é que quando você vier pra cá, você tem que aproveitar bastante aí as praias aí do Algarve, até porque elas são maravilhosas, lindíssimas. E é basicamente o que a gente tá fazendo aqui nessa viagem, a gente tá aproveitando bastante as praias. E agora a gente vai correr pra Lagos, onde a gente vai conhecer também várias outras praias lá, curtir, tomar um banho no mar. E muito incrível, o Algarve é muito incrível pra um destino de praia. Então vamos nesse próximo vídeo, é nóis! Então a gente parte de Faro em direção à costa oriental daqui do Algarve e paramos exatamente aqui em Tavira. Essa cidade aqui que é conhecida como a Veneza do Algarve.